Muito bem, nós estamos aqui no primeiro dia, para se dizer assim, de trabalho do ano de 2014, aqui na delegacia de PT Costa, mas o Major Ricardo Moura não parou, ele continuou juntamente com a sua equipe fazendo o seu papel. Major, como é que foi esses feriados de Natal, fim de ano, e como é que está sendo aqui o trabalho da Polícia Militar? Durante esse período de festa, relativamente calmo, relativamente calmo, só antes de uma semana agora, recente, tivemos um assalto em residência, onde quatro bandidos adentraram e fizeram um assalto. Nós estamos investigando, já temos uma linha de investigação, e como também apreensões de mortos, de pessoas não habilitadas, embriagadas, pessoas com mortos sem placa, com chassis adulterado, outras com veículos aqui, pessoas embriagadas, fazendo o que não preste na cidade, achando que a impunidade, né, está se prevalecendo da impunidade. Então, nós temos aqui esse carro, né, esse córdoba, nós temos mortos, apreendidas por embriaguez, pessoas foram autuadas em flagrante, enfim, o que nós temos hoje de problema na cidade é o problema de tráfego, de droga, de minto, volto a dizer, nós temos, quero dizer, nós temos hoje o problema de embriaguez ao volante, né, as pessoas no final de semana se excedem por aí para cometer delitos, crimes, até contra ele próprio, mas só esse final de semana nós tivemos aí quatro a cinco flagrantes de embriaguez e nós estamos.